É o RF3, no toque da gravação, no toque da gravação Só beat de maloqueiro, daquele jeito naquele pique, pega a visão E o soco daquele menino, era alcançar os seus objetivos Hoje ele tá reconhecido na sua favela Tá de corte line tipo gringo, tá gostando do gordão e bonito Hoje deu uma casa pra coroa sem pegar na peça Olha os menor em ação, tá em campo pronto pra dar show Fiz um hit, então pega esse gol, tá na playlist até do Neymar Sonhar, vai revirar cantor, praticou, virou compositor de compositor Ele virou ator e até malhação ele vê atuar Sabe quem são esses? Aí, de moeda pra milhão, é os menorzinho no coque Tá gordão e bonitão, é, o pai tá forte, tô trajado e cheirosão E açúcar maluca gruda, os menor é ruim, e a conta bancária ajuda De moeda pra milhão, é os menorzinho no coque Tá gordão e bonitão, é, o pai tá forte, tô trajado e cheirosão E açúcar maluca gruda, os menor é ruim, e a conta bancária ajuda Onde costume, Domingão, não vai tá dando aquela atenção pra véinha, certo? Dê muito valor pra sua família E naquele pique Domingão é feijuca na vovó E ela capricha pro menor, escutar os conselhos dos melhores Pra eu não ficar em pior, não tem coisa melhor Sei que não tem preço Vou dar valor pra vovó e o vovô que eles tem pouco tempo Domingão é feijuca na vovó E ela capricha pro menor, escutar os conselhos dos melhores Pra eu não ficar em pior, não tem coisa melhor Sei que não tem preço Vou dar valor pra vovó e o vovô que eles tem pouco tempo Vou dar valor pra vovó e o vovô que eles tem pouco tempo Vou dar valor pra vovó e o vovô que eles tem pouco tempo Dê muito valor, hein, Gui Ó, quem nunca pulou muro pra pegar pipa Era um pipa pra dez maloqueiro Reflexível lembrar das antigas Quem nunca foi ajudante de pedreiro Quem nunca trampou numa pizzaria Quem nunca foi entregar uns panfletos E pra poder voltar logo pra casa Jogava metade dentro do bueiro Mas tá ligado, o tempo foi passando Era um menino desobediente Tirava sorriso de todo mundo Menino maduro, coração valente Minha mãe fala, filho, vai rumar o campo Mas foquei nos conscientes E minhas composição Atingiu muita gente E as cocota Lá do Morumbi agora quer colar Sai da minha bota Que a lei do retorno eu não vou negar Sabe aquela XJ Que eu sempre sonhei em andar Conquistei E na garupa dela tu não vai mandar Sou idiota Agora chora querendo colar Sai da minha bota Que a lei do retorno eu não vou negar Sabe aquela XJ Que eu sempre sonhei em andar Conquistei E na garupa dela tu não vai mandar Me treinando a segurada no beat E lancei uma Generé Sem querer querendo Mas eu sei que quer ir ó, e sem querer, sem querer querendo Mas eu sei que quer ir ó, olha Bye, bye, falou, bye, bye, tchau pra você Bye, bye, falou, bye, bye, tchau pra você Não deu atenção, vira segunda opção, bebê Bye, bye, falou, bye, bye, tchau pra você E aí RF3, essa é medley de rua, hein, som de maloca, solta aqui, solta O nome dele é fácil, tá, RF3 Ninguém fã que insano, jogador caro, só gol de caixa Só lançamento avaliado em milhões, tão laxa, perrada